Olá, tudo bem com você? Espero que sim e tenho certeza que agora vai ficar melhor porque tem novidade. Sim, o projeto Cantar com Yara Negrete traz uma novidade sensacional. E sabe o que é? O nosso aplicativo, nosso primeiro aplicativo de canto, o app Aula Canto. Ele está disponível para as plataformas Android e iOS. Sensacional, eu tenho certeza que você vai gostar. E sabe como você vai conhecê-lo? Nós temos o app gratuito, então você pode baixar o seu app para você conhecer, para você ver como é a plástica desse aplicativo, você vai encontrar os vídeos do blog, ou seja, está tudo ali condensado no seu smartphone ou até no seu iPad, se você tiver um tablet no caso, né? Então está tudo ali, você vai ter a sua mão, tudo que você precisa. São exercícios, são módulos em que cada módulo, por exemplo, se você tem uma dificuldade com o ritmo. Então você vai lá no módulo ritmo e tem quatro exercícios para você fazer. Tem também o teclado virtual, quando você muda a posição do seu smartphone ou do seu tablet, você vai ter um teclado virtual, que também vai ajudar nos exercícios. Além disso, nós fizemos packs, onde você tem exercícios ali divididos em cada módulo, mas, por exemplo, nós temos um pack com 20, outro pack com 40 e o nosso pack top, que tem 60 exercícios. E cada módulo tem quatro exercícios. Então, o que nós fizemos foi também dar a possibilidade a você de ter isso colocado por módulos. Então você também pode escolher um módulo e adquirir somente este módulo, que tem quatro exercícios. Porém, algumas coisas vão te deixar tentado a comprar o pack, a adquirir o pack top de preferência. Por quê? Se você compra um módulo, por exemplo, que era o só ritmo, você vai pagar menos de 10 reais, que já é muito barato, porque cada exercício vai sair apenas, eu acho que por volta de 2 reais e 50 centavos. Gente, é muito barato. E se você optar por um pack? A diferença, então, é gritante. Cada exercício sai em torno de 1 real e 30 centavos. O que é 1 real e 30 centavos hoje? Por toda a plástica desse aplicativo, por todo o conteúdo desse aplicativo, com coisas tão importantes para você praticar, esteja você onde estiver. Então, vale a pena conhecer. Você vai ver que tem temas muito importantes, você vai ver que tem técnicas que são extremamente importantes para o seu canto, para a sua vida, coisas que te façam respirar melhor, ter um ritmo melhor, enfim. Eu quero que você conheça, quero que você vá até a loja, até o Google Pay, até o iTunes e baixe esse app Aula Canto, que é gratuito, e faça uma experiência, conheça esse aplicativo. Vale muito a pena e pelo que eu pesquisei, eu e minha equipe, não existe nenhum aplicativo assim. Esse é o primeiro e com certeza é aquele que veio para ficar. Então, eu fico muito grata por você estar assistindo esse vídeo. por você fazer parte deste projeto e quero muito que você conheça o app Aula Canto e depois me fale o que você achou. Um grande beijo e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí